Fala galera, tudo beleza? Hoje eu trouxe comprinhas lá da 25 de março e um sorteio relâmpago de maquiagem pra vocês aqui nesse vídeo Novamente eu estive lá na 25 de março pra trazer vídeo aqui pra vocês comprei várias coisinhas que eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo e também vai ter o sorteio relâmpago um sorteio de presente de Natal pra vocês de maquiagem aqui neste vídeo então fiquem ligadinhos que no meio do vídeo eu vou falar do sorteio pra vocês e vai ser bem facinho de concorrer bem simples de concorrer então fiquem ligadinhos aproveita, já deixa aquele like maneiro aí pra mim, por favor pra me incentivar e aproveita e também se inscreve aqui no canal, gente porque além deste sorteio que eu vou fazer neste vídeo ainda vai rolar um outro sorteio de maquiagem que, gente, vai ser cheio, recheado de maquiagem tá? Então pra quem quer participar desse próximo sorteio aí também que vai vir com muita maquiagem se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação porque aí vocês não vão perder ninguém quer ficar de fora, né? então aproveita e ativa o sininho de notificação porque quando sair o vídeo vocês vão saber fica muito mais fácil pra vocês saberem não podem perder esse vídeo, né? e aproveita e também me segue lá no Instagram porque no Instagram eu posto tudo em primeira mão quem tiver Instagram me segue por lá porque, gente, quando eu fui esses dias lá na 25 hoje eu fui na 25 e tô gravando esse vídeo, né? só que esse vídeo só sai na semana seguinte aqui no canal porque eu tenho tempo de editar, eu faço tudo sozinha, gente eu gravo sozinha, edito sozinha, né? então, e trabalho ainda então não dá não dá de verdade pra eu gravar e postar no mesmo dia é difícil, é muito raro eu conseguir fazer isso então o que acontece? quando eu vou na 25, várias novidades eu coloco assim, na mesma hora em que eu estou na 25 eu coloco lá no meu Instagram então aproveita e me segue no Instagram que vocês sabem tudo em primeira mão bom, gente, chega de enrolação, de muito blá 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 eu fui lá na 25 com a minha amiga Isis porque eu estou passando por uma situação complicada de saúde na minha vida, né? quem não sabe, vou deixar aqui no card se alguém quiser assistir, né? se alguém porventura tiver interesse em saber o que que tá se passando, né? enfim, eu fui com a minha amiga porque assim eu me sinto mais segura muito obrigada, Isis, por me acompanhar mais uma vez eu agradeço muito, amiga muito obrigada, de verdade bom, agora sem enrolação vou começar a mostrar as coisinhas que eu comprei lá na 25 de março dessa vez e eu comprei bastante coisa achei que ia comprar pouco, como sempre, né? é exagerada, Vanessa, exagerada, como sempre acha que vai comprar pouco mas compra um monte de coisa, gente ai, minha deusa enfim gente, eu vou começar pelas coisas que não são de maquiagem que pouquinha coisa que não é de maquiagem mas umas coisas bacanas e aí depois eu vou partir com as coisas de maquiagem que é a maior parte tipo 90% das coisas que eu comprei tá? bom, vamos começar aqui com os artigos pequenos que eu comprei na loja Boa Ideia que é uma loja que eu trago aqui no canal sempre trouxe aqui no canal desde o começo do lado desse canal, né? que esse canal é novinho mas desde o começo que eu trago essa loja pra vocês estou trazendo essa loja pra vocês, né? é a loja Boa Ideia tudo aqui no GC, gente enderecinho que às vezes alguém me pergunta ai, vai nesse endereço de tal loja sempre aqui no GC, gente eu deixo no GC pra vocês, tá? sempre no GC e outra coisa sempre deixo também pra vocês num outro GCzinho o preço o valor de cada produto o nome bonitinho e o valor de cada produto então não tem erro, né, gente? então o endereço da Boa Ideia é aqui no GC e vamos começar ó, a primeira coisa que eu comprei lá na Boa Ideia quem já tá me acompanhando há algum tempinho sabe que, assim eu tenho essas ideias ecológicas então eu uso canudo uso copo de silicone e tudo, né? então, só que eu tinha o canudo grosso e não tinha o fino assim aí eu comprei desse canudo fino e gente, eu sempre coloco um insert mais de pertinho, né? que eu acho que vocês preferem assim dá pra ver melhor e aí eu gostei desse kit porque ele tem duas cores diferentes do canudo e eu achei bacana isso eu achei interessante ele vira em cores diferentes, né? e também vem com limpador então eu achei bacana, assim porque o outro que eu tenho que é o mais grosso ele é de prata então aí ficou diferente não sei eu achei que era legal assim tava com preço bom então eu trouxe aí vamos lá outra coisa que eu comprei foi este porta canudos eu vou tirar aqui da embalagem pra mostrar pra vocês melhor, né? ai meu Deus ah, eu sou toda atrapalhada não sei o que esse é um negócio pra vir embalagem ai gente eu sou muito doida enfim olha só gente porta canudos aqui ele é de paninho assim achei bacana ele bonitinho e aí ele abre aqui pra gente colocar o canudo claro que ele abre se não abrisse como que ia colocar o canudo enfim olha só eu achei bacana e eu falei ah, eu vou levar porque fica mais higiênico também, né? eu levo aquela outra bolsinha mas achei essa forma aqui ter o porta canudo mesmo uma maneira mais higiênica de transportar os canudos na bolsa e a última coisa que eu comprei nesta loja foi esses potinhos aqui eles são potinhos de viagem e quem me acompanha sabe que eu também uso bastante isso aqui porque eu gosto muito de viajar, né? então já tô evitando de falar aquela coisa ai, quem me conhece gente esse negócio de quem me conhece é uma blusa caiu ai meu Deus esse negócio de quem me conhece não, né? eu tô evitando falar isso então quem me acompanha já em algum tempo acho que soa melhor, né? então esses potinhos vem três potinhos pra guardar as coisinhas eu tava precisando de mais potinhos desses, né? porque assim, gente eu já estou com mais viagens marcadas porque eu sou essa pessoa doida da viagem que não tem nem dinheiro ficar programando viagem e depois ficar ai, minha Deus como que eu vou pagar? enfim vamos passar para outra loja agora que foi uma coisa ai, muito maravilhosa que eu comprei gente ai, ai, ai eu tô doida com isso aqui que eu comprei é uma coisa que eu queria muito, muito, muito e através dessa coisa eu vou realizar uma outra coisa que vocês queriam aqui no canal gente se liga foi na loja Minas Presentes que eu comprei isto aqui peraí que tá numa caixa aqui e eu tô tentando tirar olha só gente pronto olha que linda olha essa bandeja rose gold que coisa maravilhosa gente é muito linda é muito perfeita ela tem um espelho dentro e ela é toda rose gold mesmo assim achei super linda maravilhosa gente que bandeja tipo era a bandeja dos sonhos e eu vou usar essa bandeja aqui para colocar os meus perfumes dentro então a bandeja que eu queria demais gente e olha só através desta bandeja eu vou poder arrumar a minha penteadeira que vocês estão vendo aqui atrás que tá uma bagunça e realizar um dos maiores pedidos deste canal que é assim são dois vídeos que vocês me perdem sempre muito 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 sempre lá no meu inbox lá do meu instagram é lotado de pedidos de Vanessa mostra a tua penteadeira Vanessa faz um vídeo arrumando a tua penteadeira mostrando a penteadeira tipo esse tipo de vídeo eu não sei porque mas vocês pedem muito então eu vou trazer esse vídeo agora que eu tenho essa bandeja de arrumar os meus perfumes que eu quero arrumar os meus perfumes nessa bandeja que eu acho que vai ficar bonita né então eu vou trazer o vídeo para vocês bom agora vai começar aquela parte que tá todo mundo esperando aí né que são as maquiagens olha gente eu vou começar aqui mostrando as comprinhas que eu fiz na fashion makeup tá e gente tinha uma moça lá na fashion hoje que eu acho que ela tava gravando eu não sei eu acho que era tour não sei eu não sei se é tipo instagram ou youtube o que ela tava fazendo né só que assim eu fiquei com muita vontade de falar com ela e perguntar assim oi qual que é o teu nome tipo tu tá gravando aí não sei o que só que gente eu sou muito jacu eu sou muito tímida eu sou uma pessoa tímida eu sei que eu sou falante aqui eu pareço grilo falante falando pra caramba né não sei o que mas gente chega numa hora assim tipo eu pessoalmente eu sou uma pessoa tímida vocês não tem noção eu sou uma pessoa tímida eu sou meio doidinha mas eu sou tímida e aí eu muito jacu queria falar com a guria perguntar pra ela o que ela tava fazendo se ela tinha canal não sei o que eu vendo uma moça loira assim toda bonita e aí eu queria perguntar mas eu não perguntei e agora tô uma curiosa aqui eu vou ficar procurando a guria aqui no youtube no instagram fica tentando procurar agora porque eu quero ver eu quero ver o que ela tava fazendo ai minha deusa eu acho né que tipo ela tem um canal alguma coisa enfim eu fiquei curiosa gente ai minha deusa por que por que que eu faço essas coisas ai Vanessa não tem necessidade de ser tímida não tem necessidade zero necessidade gente só que eu sou tímida ai como que faz como faz ai minha deusa enfim né fazer o que eu achei a guria super bonita e tal e eu queria falar com a guria e não falou enfim gente só queria fazer esse desabafo com vocês porque agora eu vou ficar procurando porque eu sou tonta tá eu sou besta não façam que nem eu não sejam bestas conversem com as pessoas as pessoas elas conversam com as outras não é mal ai minha deusa mas não eu sou tímida ai besta enfim olha só gente comprinhas da fashion make up no gczinho também pra vocês ai e bom primeira coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês que eu comprei na fashion olha só esse pincel aqui da macrilan eu achei bem bacana esse pincel pelo fato dele ter oval né pra fazer o côncavo ai pra fazer um côncavo mais redondinho eu achei bacana trazer esse pincel ó outra coisa isso aqui é bem novidade ao menos pra mim é novidade eu creio que seja novidade acho que é novidade gente é este creme aqui de vitamina C da Tracta esse aqui pra região dos olhos e assim gente fiquei bem afim bem interessada porque diz que é pra olheira né isso aqui eu que sou a rainha da olheira vocês que já assistiram ai vídeos meus sem maquiagem já viram lá no meu instagram também já viram foto minha sem maquiagem sabe que e direto aparece nos stories instagram sem make então é aquela coisa rainha da olheira isso aqui diz que é bom pra olheira e diz que é bom também pra redução de bolsas mas bolsas assim não é um problema que eu tenha mas pra olheira eu fiquei bem interessada mesmo em saber se esse produto funciona se vocês quiserem resenha podem deixar ai nos comentários qualquer produto aqui que vocês quiserem resenha gente é só deixar faz resenha de tal produto pode deixar que eu vou atrás de fazer tipo as vezes eu demoro um pouco gente demora um pouco mas eu vou fazer tudo que vocês me pedirem na medida do possível eu farei não esquecerei gente é porque é muita muita coisa mesmo então as vezes demora um pouco tenham paciência eu peço por favor e tenha paciência que daqui a pouco eu vou mostrar o que é sorteio pra vocês aqui calma porque é coisa muito babadeira mesmo calma ai que vocês vão pirar minha amiga já falou olha pra mim assim eu falei amiga ela é inscrita aqui do canal inclusive ela segue aqui eu falei amiga se tu quiser participar vai lá e comenta ela falou ai já vou comentar não sei o que eu falei olha mas vai ser sorteio de verdade não vou te dar assim não gente tem que ser justo né então eu vou fazer o sorteio tudo bonitinho aqui não vou favorecer ninguém não gente vai ser bem justo o sorteio próxima coisa que eu comprei foi esta paletinha super novidade essa aqui é super novidade da uni é uma paletinha neon que eu achei super interessante muito bonita mesmo gente sou louca das sombras então eu falei eu preciso dessa paleta paleta neon maravilhosa como se eu não tivesse mil paletas de sombras tipo eu tenho milhares de paletas de sombras mas eu falei ai eu quero essa eu quero mais uma e olha a pigmentação da bicha olha que bicha maravilhosa apaixonei gente já estou louca com essa paleta olha já quero muito testá-la fazer uma make bem arrasadora com essa paleta neon próxima próxima coisinha que eu comprei aqui na fashion foi esta outra paletinha aqui que esta é da Ludurana fundo do mar eu queria essa paletinha faz um tempinho eu gosto muito de tons assim azuis né e amei essa paletinha aqui eu queria muito mesmo então eu falei ai eu vou testar eu vou comprar pra ver o que é o que dá e olha só gente que lindeza de paleta essa aqui não é lançamento porém é uma paletinha que eu queria né agora sim um lançamento pra vocês verem aqui né além daquele da uni outro lançamento de paleta essa aqui minizinha quarteto da jasbine que eu achei as cores bem diferentonas né tem duas versões dessa paletinha só que assim eu quis trazer a diferentona né a Isis ainda falou pra mim assim ai eu gostei mais da outra que tinha tom roxo só que eu falei não amiga eu sou diferentona eu quero diferentona aí eu trouxe essa bombesque adorei e olha só a pigmentação da bicha a jasmini tá arrasando na pigmentação hein gente tá muito linda não sério a jasmini tá trazendo cada coisa maravilhosa gente que eu tô bem chocita real oficial e agora outra novidade da jasmini que é essa minha deusa tá muito babado socorro gente não sério calma que essa aqui paleta dream da jasmini gente essa paleta é muito maravilhosa muito linda mesmo eu vi lá no monstruário e assim não tinha mais nenhuma aí eu falei não vou perguntar pro moço pra saber se tem no estoque tinha no estoque pra minha sorte e claro que eu trouxe essa paleta que gente ela tá muito maravilhosa olha as cores dela que cores lindas fantásticas e olha a pigmentação da bicha porque gente jasmini tá arrasando de verdade não jasmini tá maravilhosa tá arrasando na pigmentação e nas cores né não jasmini tá babado né gente agora e aí outra coisa que eu trouxe é este delineador aqui que ele é pastinha né em gel na verdade da Miss Larry é um delineador pretinho tem outras cores outras versões também gente mas eu trouxe esse aqui pra poder testar eu acho que parece que ele é bem pigmentado olha só gente preto fosco então eu acho que esse aqui vai performar bem será que ele vai substituir o meu da quem disse bem renice gente ai minha deusa será que esse aqui vai ganhar meu coração e aí a última coisa que eu comprei lá na fashion calma que ainda tem mais comprinhas e tem o sorteio gente foi esse corretivo vegano aqui da Visela comprei já bastante coisa da Visela né gente mas o corretivo eu ainda não tinha comprado então resolvi comprar para testar inclusive gente lá no outro vídeo eu perguntei pra vocês se vocês queriam que eu testasse os produtos da Visela em um vídeo especial só de testando Visela e vocês disseram que sim teve feedback teve comentários dizendo que queria que eu testasse os produtos da Visela portanto vou trazer este vídeo em breve espero que seja em breve mas eu vou trazer aqui no canal tá gente porque prometi compri ok então esse corretivo aqui ele parece muito bom olha só a embalagem dele já é babadeira super bonita adorei a embalagem e assim vegano né gente vegano maravilhoso esse aqui é o tom que eu peguei né que é o que orna aqui com a minha pele então gostei muito dessas novidades da Visela e eu estou gostando dessa marca real oficial já por ela ser vegana já conquistou um coração e agora vamos para as comprinhas da Vip Makeup tá bem recheadinha essa sacolinha gente bom primeira coisa que eu comprei aqui na Vip foi este pincelzinho aqui de esfumar da Rio Love esse aqui é da Rio Love né gente eu achei bem bacana porque ele é bem pequenininho então isso me atraiu nele porque é um pincel de esfumar pequeno e redondinho né então achei bem interessante eu que tenho a pálpebra pequena né achei bom que ele é assim pequenininho próximo produto aqui da Deep Makeup foi esse pó iluminador glow da New Face gente New Face marca nova lá na 25 eu ficava só babando no Instagram da New Face e eu vi nossa gente esse iluminador maravilhoso no Instagram deles e eu tava com muita vontade de experimentar fui lá coloquei na mão e amei e trouxe né falei não podia deixar de levar porque eu achei muito lindo esse iluminador gente olha a cor olha a pigmentação desse bichinho me disse não é maravilhoso olha como esse bichinho brilha não de verdade gente já amei acho que vou usar muito próxima coisinha que eu comprei foi esta cola aqui para unhas é uma cola da Kiss New York e gente a minha cola favorita quem acompanha aí já sabe que a cola favorita é da Oceane só que eu não achava outra cola que fosse assim de pincelzinho que fosse boa tão boa quanto a da Oceane e aí eu vou testar essa da Kiss e aí vamos ver se essa aqui vai roubar meu coração porque a da Oceane é minha favorita então vamos ver se essa aqui vai ser tão boa quanto olha só gente é um desafio hein novidade da Ruby Rose é este fixador que diz aqui que torna as coisas a prova da água maquiagem a prova da água gente é um primer que diz que deixa tudo a prova da água eu estou super afim estou louca para testar isso aqui gente de verdade é uma coisa que eu estava procurando muito então eu estou doida para saber se isso aqui funciona mesmo e se vocês quiserem resenha também podem me pedir aí nos comentários que eu com certeza trago para vocês aqui e eu falo a verdade vocês sabem que eu não puxo o saco de ninguém que eu falo a real nas minhas resenhas né próxima coisa que eu trouxe porque eu achei maravilhosa gente foi esta sombra aqui da SP Colors que eu achei linda me lembrou aquelas sombras da Stila não que eu tenha sombra da Stila porque eu sou pobre não tenho tá gente mas assim a embalagem lembrou a cor lembrou né pelo que eu vejo aí por aí e é uma sombra glitter muito bonita gente olha só a pigmentação dessa bichinha vamos ver isso na pálpebra né porque na pálpebra que é o teste verdadeiro né gente na pálpebra é que a coisa tem que performar de verdade né bom e por falar em pálpebra eu trouxe mais dois desse aqui gente que é sombrinha perolada da My Life gente eu comprei uma outra cor da outra vez que eu estive lá na 25 e eu amei tanto ai eu me apaixonei amei tanto que aí eu fui quando eu vi que tinha mais ela é tão barata e quando eu vi que tinha mais gente dessa aqui não e gente elas brilham muito né gente amei de verdade falei tenho que levar eu que gosto de muita coisa que brilha adoro brilhar né eu falei não vou levar essa aqui porque eu adorei de verdade tá gente e agora sim eu tenho mais comprinhas pra mostrar pra vocês calma aí só que vocês estão aí esperando com certeza o que o que eu falei pra vocês sorteio relâmpago né vocês estão até agora Vanessa tu fala fala mais que não sei o que fala mais que o homem da cobra e não mostra o que tu vai sortear de maquiagem pra gente mulher gente calma agora eu vou mostrar tá mas eu olha vou prometer um negócio aqui eu vou mostrar pra vocês e vocês vão continuar assistindo esse vídeo até o final olha o nosso trato prometido vocês vão assistir depois que eu mostrar o que eu vou sortear aqui pra vocês o resto do vídeo tá bom não sejam espertinhos comigo tá ok vamos lá mostrar gente olha só o que eu trouxe pra vocês gente é um presente de natal sim é um presente de natal meu para os inscritos aqui do canal porque é uma forma de agradecimento a vocês quem tá chegando agora também pode participar gente é só se inscrever aqui no canal tá mas o sorteio é só pra inscrito do canal deixo muito claro tá ok porque eu vou verificar isso quando eu for fazer o sorteio vamos lá gente eu trouxe pra vocês uma uma não eu trouxe duas mas peraí que eu vou mostrar a outra daqui a pouco duas paletas duas paletas maravilhosas arrasadoras e babadeiras pra sortear pra vocês de presente de natal aqui no canal gente olha só esta aqui é da my life eu vou mostrar pra vocês aí ó gente ela tá fechadinha lacrada lacrada e eu vou abrir com vocês aqui só pra mostrar as cores eu não vou mexer não vou fazer swat tá não vou fazer porque eu não vou mexer de jeito nenhum nas sombras porque eu quero que vá zerinho pra vocês a única coisa que eu vou abrir agora com vocês aqui é pra mostrar as cores que tem dentro tá bom vou abrir assim ó em frente a câmera pra ninguém falar ai foi usado não sei o que não gente tá indo assim pra vocês sem uso nenhum ó ó tô abrindo aqui olha só gente ela é pesada e é linda socorro olha isso 30 cores nem eu tenho só que eu testei lá já vi a pigmentação maravilhosa e olha só gente que coisa linda não gente olha isso aqui olha que babado olha que babado olha isso gente olha a lindeza de verdade não olha a beleza dessa paleta gente olha que linda linda demais gente não vou encostar o dedo porque não tem como eu quero mandar zerada zerada pra vocês só abrir só tirei o plastiquinho pra mostrar de verdade como que é por dentro tá ela é linda socorro gente olha só 30 sombras é uma paleta muito maravilhosa olha como ela é grande ó é do tamanho do meu rosto é maior que o meu rosto ela é muito grande é sombra pra vida toda isso aqui e como eu não sou mão de vaca eu não trouxe uma paleta pra soltar pra vocês eu trouxe duas sim duas paletas pra soltar pra vocês esta aqui é a paleta da jasmine chromatic olha isso aqui gente é super novidade olha que paleta maravilhosa e ela é pesada gente parece paleta gringa ela é muito linda gente olha só e essa aqui também tá lacrada ó que gente lacrada lacradíssima e eu vou abrir com vocês aqui vou abrir na frente da câmera pra falar que já não Vanessa tava aberta já não eu vou abrir aqui na frente da câmera é só pra mostrar pra vocês as cores como que ela é interna olha só gente olha assim minha deusa gente que paleta maravilhosa sério 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 olha isso olha isto gente essas paletas são caras porque elas vêm né com espelhinho tal né olha só gente olha que lindeza sério maravilhosa gente que paleta linda que paleta babado amei não vou colocar o dedinho gente vai intacta pra vocês tô mostrando só as cores mas na loja eu testei e fiquei bem chocada com a pigmentação dessa paletinha também achei maravilhosa olha só gente eu tô muito feliz de estar sorteando aqui pra vocês essas paletinhas lindas tá e assim como que faz pra participar do sorteio né vocês estão doidos aí pra saber como que faz pra participar do sorteio né gente primeira coisa é bem simples vai ser bem simples mesmo primeira coisa só se inscrever aqui no canal ser inscrito aqui do canal tá primeira coisa e a segunda coisa comentar aqui embaixo com o teu e-mail tá é só deixar um comentário com o teu e-mail e usar esta hashtag que está aparecendo aqui embaixo pra vocês agora tá escrita aí bonitinha pra vocês é sorteio na van hashtag sorteio na van é só escrever o teu e-mail e a hashtag sorteio na van tá bom só isso gente se inscrever e escrever o comentário hashtag sorteio na van com o teu e-mail só isso e aí como isso aqui é um presentinho de natal meu para vocês as duas paletas é só pra um sorteado sim gente uma pessoa bem sortuda vai ganhar essas duas paletinhas maravilhosas aqui tá bom eu vou fazer o que? eu vou num site num site de sorteio usar um site de sorteio que ele vai sortear o nome de vocês aqui tá bom porque assim não tem balela porque desse jeito é uma forma justa né essa forma justa de sorteio e é uma forma que não tem briga não tem nada não tem enganação não tem nada então vocês podem morar em qualquer lugar que for do mundo não é só do Brasil do mundo quem quiser participar desse sorteio pode se inscrever em qualquer lugar do mundo que eu vou mandar pra vocês e eu não vou cobrar o frete de vocês não é por minha conta o frete tá gente por favor aí o que acontece quem for sorteado eu vou escrever um e-mail eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês tá mostrando lá bonitinho o site que o site sorteou e aí quem for sorteado também vai entrar em contato por e-mail pra dizer olha tu foi sorteado e aí o que acontece a pessoa tem que entrar em contato comigo cinco dias eu vou dar cinco dias pra pessoa entrar em contato comigo senão vai ser feito um novo sorteio né porque aí eu preciso enviar né esses esses itens né que são um presente meu pra vocês eu preciso enviar esses itens então eu preciso de endereço da pessoa então eu preciso que a pessoa me responda o e-mail né gente mas com certeza tenho certeza que o sorteado vai me responder que essa pessoa sortuda vai me responder né o e-mail então fiquem ligadinhos e pra não perder este vídeo aí do sorteio é só ativar o sininho do canal também né gente mas calma lá Vanessa quando que tu vai sortear essa paleta mulher já que é presente de natal né gente eu tenho que sortear antes do natal eu vou fazer esse sorteio na terceira semana de dezembro sim gente já super pertinho terceira semana de dezembro eu vou fazer esse sorteio então fiquem ligadinhos nos vídeos aqui do canal que essa paletinha essas paletinhas aliás vão sair rapidinho só se inscrever só deixar o teu comentário com a hashtag e o teu e-mail que tu já vai participar desse sorteio gente bom espero que vocês tenham gostado muito dessa novidade tenham gostado desse presente que eu quero muito dar para vocês tá e aí como a gente combinou gente vão continuar assistindo o vídeo né até o final não sejam espertinhos comigo olha eu tô de olho hein tô vendo vocês aqui eu vou mostrar pra vocês o restinho das minhas comprinhas agora vai ser bem rapidinho tá gente só umas coisinhas aí tá bom eu comprei também essas máscaras aqui que são da Mato Verde tô bem afim de provar essas máscaras de experimentar máscara Renovation Face diz aqui que ela tem efeito Botox anti-rugas e é anti-idade essa é o uso de urno e essa é o uso noturno gente eu já comentei aqui com vocês que eu tô fazendo um grande vídeo de máscaras da 25 de março testando máscaras da 25 de março que eu tô fazendo faz um tempão esse vídeo ele vai sair aqui no canal porque é muita máscara né gente fala sério muita máscara mesmo então essas máscaras aqui com certeza vão entrar neste vídeo e acho que vocês também vão gostar porque gente aqui eu só faço coisa pra gente pirar junto né e agora só tá faltando três produtinhos né esse diluidor aqui de maquiagem da Face Beautiful esse produto já é um produto bem conhecido não é uma novidade né gente mas é um produto muito muito bom esse diluidor aqui esse diluidor é maravilhoso da Face Beautiful eu recomendo muito pra vocês isso aqui dá pra usar até em maquiagem profissional de verdade gente é maravilhoso eu precisava desse diluidor que o meu tinha acabado então eu resolvi comprar né trazer pra repor o meu estoque agora só tá faltando gente dois produtinhos tá pra terminar o vídeo o primeiro é essa pastinha de sobrancelhas da Adversa comprei na cor clara espero muito que funcione pra minha sobrancelha porque a minha sobrancelha é uma clarinha né gente que eu sou loira e gente eu não sei se vai funcionar né tomara que funcione e eu achei bem bacana essa pastinha aqui ela parece boa e eu gosto muito dos produtinhos a Adversa por isso eu trouxe só espero que realmente a cor funcione para a minha sobrancelha e agora o último produtinho deste vídeo aqui foi este batomzinho da Visela gente no outro vídeo eu já mostrei que eu comprei outras duas cores a Poodle e a Cavalier e agora eu comprei a Vira Lata que eu achei bem maravilhosa essa cor eu acho que eu estou querendo fazer a coleção dos batons Dog Lovers da Visela gente porque eu estou amando muito eu estou comprando aos pouquinhos porque como a gente não tem muita grana a gente compra aos pouquinhos né gente ai minha deusa socorro olha só gente mas a cor dele é muito linda a embalagem é muito fofa de verdade amei essa corzinha que vira lata ele diz que é 24 horas e tem efeito mate olha gente eu estou apaixonada de verdade eu estou apaixonada pelos batons da Visela já adianto isso pra vocês antes mesmo do vídeo de resenha já vou adiantar pra vocês que eu estou apaixonada pelos batons da Visela bom gente então foram estas as minhas comprinhas e é esses os itens do sorteio que eu comprei do meu bolso tá gente ninguém me deu isso aqui não é propaganda de marca não é publi não é nada tá gente por favor tá então gente é de verdade é de coração que eu estou fazendo esse sorteio pra vocês espero que vocês gostem né espero que vocês fiquem felizes né acredito que vocês estão felizes com esse sorteio aí especial de natal pra vocês né presentinho de natal muito muito obrigada por terem assistido mais esse vídeo e se vocês gostaram deste conteúdo por favor deixe o like maneira aí pra me apoiar pra me ajudar gente que eu fico muito grata eu fico muito feliz quando vocês deixam o like se inscrevem conversam comigo amo quando vocês conversam comigo gente quando vocês vêm falar quando vocês escrevem tanto lá no instagram quanto aqui nos comentários adoro respondo todo mundo porque eu fico feliz de verdade sou muito grata a vocês então gente muito obrigada de coração tá bom um beijão e até o próximo vídeo